E aí meu povo querido do Brasil, tudo bem com vocês? Eu sou o Pio e estamos de volta para mais um vídeo de Jurassic World de Game aqui no canal. Galera, é o seguinte, estamos de volta, aconteceu muitos problemas aí, eu sempre, nossa galera do céu, se você ainda acredita em mim, se você tem aquele 1% de que você confia em mim. Galera, aconteceu muita coisa boa na minha vida, em 2018 vai ser o nosso ano galera, a partir de hoje, a partir desse momento que você está vendo esse vídeo, vai acontecer muita coisa no canal. Tem muitos planos, muitos projetos aí acontecendo e um deles é a volta com tudo no canal, agora que eu estou morando sozinho, exatamente galera, quis dar um passo a mais aí no canal, quis dar uma amadurecida e agora nós estamos só focados no canal, beleza gente? Então agora pode ter certeza que o ano de 2018, vocês vão ouvir falar muito do canal do Pio, vamos crescer demais, temos grandes metas aí para cumprir este ano. Galera, então como eu estou morando sozinho, eu estava com mudança, eu estava, e era, e era móveis, e eu tinha que arrumar, e tinha que montar, tinha que chamar a gente para montar, para me ajudar, e era muita correria galera, muita correria. Então por isso eu acabei ficando um tempão sem postar e no mês de dezembro, que é o mês mais top para postar vídeo, eu acabei deixando de lado, mas foi para algo melhor. Agora, certo? Muitas novidades no jogo, eu acabei perdendo, acabei renovando meu pacote VIP aqui, meu VIP no Jurassic World The Game, vamos pegar já nosso DNA, uma coisa que eu não sei se vocês sabem, é que eu acabei pegando uns dinossauros aqui nos bilhetes, mas o último que eu peguei foi a Titanoboa, certo? Lá no evento a gente acabou ficando no 1%, graças a Deus eu acabei pegando, e bora que bora, eu nem sei se eu encubei aqui alguma coisa, olha só, temos aqui um híbrido, e o Itinostega, se eu não me engano, olha, minha memória não falha, eu ainda lembro alguns nomes dos dinos, ok, temos aqui, deixa eu dar uma olhada lá como está nos nossos herbívoros, olha só, ah, e aqui está aquela área que eu acabei descobrindo, né, que dá para expandir mais um pouco, e tem mais um aqui, ó, beleza galera, então tem muita coisa nova para a gente poder fazer aqui no jogo, e eu vou acabar pesquisando um pouco melhor, beleza? Então deixa eu ver aqui, opa, tem para receber aqui, nem sei quem que é, 400, 5600, mais 500, e um, ah, chunossauro, acho que era algo melhor, não me lembro, eu tenho que ver lá depois, beleza, acrocantossauro, acrocantossauro 1%, nós temos o acrocantossauro, se vocês não sabem, nós acabamos pegando nos 50 mil pontos VIP, e eu vou aqui comprar todos os pacotinhos, porque nós não temos mais objetivos nos VIP, ok, turma, deixa eu ver lá como que está o nosso acrocantossauro, eu nem sei onde eu coloquei ele, para falar a verdade eu nem sei onde eu coloquei ele, galera, eu acho que é isso aqui, ó, exatamente, acrocantossauro, muito bom, muito bom, aí é um, tipo um inimigo, assim, um inimigo não, ele se equivale ao tiranossauro rex com indominus rex, mais ou menos, eu acho, eu tenho que ver lá depois as estatísticas dele, galera, tem muito canal, opa, tem muito vídeo no canal saindo do forno, eu estou gravando ainda todas as séries que eu sempre gravei aqui no canal, como é o Hungry Shark World, Jurassic World, Jurassic Park, e o Hungry Shark Evolution, que vai voltar agora com tudo, porque agora eu consegui arrumar também o meu computador, eu atualizei meu computador, como eu disse, tem muita novidade para vocês, em breve, quando chegarmos a 500 mil inscritos, eu vou mostrar o meu setup, pode ter certeza disso, eu vou mostrar aqui o meu setup para vocês, meu computador está atualizado, meu computador está voando, galera, está muito bom aqui agora, para poder gravar outros jogos para vocês, de PC e tudo mais, meu foco sempre vai ser o games de Android, porque eu tenho Android, eu gosto de jogar Android, e eu não tenho iPhone para jogar jogos que saem só para iPhone, mas eu tenho aqui, meu foco é o Android como sempre, porque são jogos que a galera sempre vai jogar, jogos de celular sempre todo mundo vai jogar para o resto da vida, não tem outra coisa além de ser jogos para celular, beleza? Então eu não sei mais o que fazer aqui, eu fiz um vídeo passado do girosfera, não é? Putz, pior que eu não me lembro, e tem uma liga das crias aqui, Antarquetopelta, e faltam dois dias, caraca, viu, viu galera, como eu fiquei muito tempo desatualizado? Antarquetopelta, não vai dar para mim pegar ele, poxa vida, poxa vida, 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 Agora eu fiquei sabendo que todo mês vai ter um limitado, né? Todo mês vai ter um limitado, nossa, tem a missão aqui do, do Ma, Maelstrom, Maelstrom 08, que eu ainda nem peguei a estátua dele, que aí a galera do mundo inteiro ajudou a pegar, e eu nem sei onde está minhas outras estátuas, Ah, já sei onde eu vou colocar ele, lembrei, lembrei, vamos lá no mercado rapidão, onde que a gente colocou mesmo? Aqui, ó, do lado do ômega 09, é ômega 09? Esqueci o nome também, fica aí bonitão, beleza, vamos ver se é ômega 09, é o alfa 06, ômega 09, quem que é ômega 09? Acho que é aqui, ó, ah não, nem lembro quem é ômega 09, mas de boa, fica aí bonitão, lindão, olha aí, estátua do Maelstrom e do alfa 06, Maelstrom 08, de boa galera, tem muitas estátuas ainda, tomara que o ano de 2018 atualize pra caramba aqui o Jurassic World of the Game, porque eu estou muito feliz em voltar a jogar, tudo bem? Então, deixa eu me lembrar que mais que eu tenho que falar pra vocês, ai, nananana, ah é, vamos coletar aqui, o Itinostega, vamos pegar esse safado aqui, vamos colocar esse malandrão aí, e vamos pegar o Metralongo, o Metralongo, se eu não me engano, foi uma dívida que eu tinha com vocês, pra colocar ele no level 20 ou level 30, pior que eu nem lembro, deixa eu avançar aqui, vocês perceberam que o meu jogo mudou também? Agora vocês estão vendo a visão um pouco mais distante? Se vocês repararem nos vídeos anteriores, dá uma olhada lá no canal, clica lá em vídeos e vai em alguns vídeos anteriores de Jurassic World of the Game, vocês vão perceber que o meu Jurassic World of the Game era muito, a visão era muito próxima, e agora a visão está bem distante, isso foi porque eu troquei as configurações do jogo, beleza galera? Então eu deixei o gráfico melhor aí pra vocês assistirem. Olha aí, Metralongo vai dar pra colocar ele no level 30 galera, então eu não vou fazer isso agora, eu só tô revisando aqui as coisas que aconteceram que eu perdi, então ó, temos aqui os eventos pra fazer, evento de batalha com reforços e o prêmio vai para não sei o que, saco do chão que é o Antarketopelta, um novo Limitator aí pra galera, e o Girosfera que é muito top, só que sempre é 250, nós temos uma grana muito boa, acabamos adquirindo lá no evento da Titanoboa, mas aqui tá super de boa, nós fizemos o Girosfera o primeiro aqui, eu acabei postando o vídeo do Girosfera antes desse aqui que vocês estão vendo, então aquele vídeo que foi antes desse, que é do Girosfera, eu gravei muito antes, eu gravei lá no começo de, no meio de dezembro eu acho, e aí agora que eu postei porque eu queria postar tudo juntinho certo, tem evento VIP exclusivo, e beleza, tem a missão aqui também, que é os 25 Pterossauros, eu vou fazer isso agora, porque se você colocar o Pterossauro level 1, ele conta que é o Alanka, né, o Alanka eu acho que ele é o mais rapidinho pra colocar, e aí eu pego tudo de uma vez, deixa eu pegar mais um, ah não, não vou gastar muito minha grana não, porque eu vou ter que depois, né, beleza, vamos dar uma avançada aqui, coloca lá, olha só galera, agora você vem na missão, 21, tá vendo? Então nós vamos só pegar mais um e já finalizo, ah não, são dois, né, exatamente são dois, beleza, só vou avançando aqui, o problema é que toda vez que eu coloco ele, eu tenho que voltar lá na incubação e clicar de novo, né, não cremos pânico, está tudo calculado bonitinho, viemos aqui, coletamos mais uma vez, e é isso aí, beleza, tá, faltam quantos? Um, né, faltam apenas um, agora vem aqui no mercado, Pterossauros, incubar, acelerar e coletar, viu? Então essas missões que pedem tantos Pterossauros, carnívoros, herbívoros, anfíbios, blá blá blá, é muito fácil de passar, e aí agora terminamos mais uma grande missão, e junto aí com a volta do Piu, que vai gravar vídeo pra caramba, gente, vai gravar vídeo pra caramba, beleza, olha aí, eita, tá, tá, compra e instale quatro postos de piche, colete dois mil e quinhentos metros de construções, dois milhões e quinhentos mil metros de construções, é sério isso? É sério isso, galera? Quatro postos de piche, posto de piche? De novo essa missão do posto de piche? Ah, não, só pode ser pegadinha, de novo essa missão do posto de piche, galera, caramba, então peraí, vamos lá de novo, beleza, eu coloquei um, então funcionou, nossa, seiscentos mil, vou ter que comprar, ah, mais um, não, pera, vamos lá, mais um, posto de piche, depois eu vou ter que vender mesmo, ó lá, falando em posto de piche, tem três aqui, então vou vender, aí eu venho aqui no evento e compro mais um, certo? Feito isso, acabei uma parte da missão, correto? Correto, só pegar o XP, agora eu tenho que coletar dois milhões e meio, então vamos clicar em tudo que eu conseguir aqui, eu acho que essa missão vou ficar um pouco parada de novo, galera, de novo vou ficar parada essa missão, chata pra burro, porque é um saco ficar coletando coisa aí de construção, eu nem lembro das minhas construções aqui, pra falar a verdade, eu nem sei se eu tenho coisa boa pra coletar, não tem, eu tenho que ver uma construção que dê bastante grana, aí eu vou, eu vou comprar lá, beleza, ó, tem bastante coisa até, deixa eu ver quanto que deu, em uma tacada só, vamos ver quanto eu consegui coletar, vamos lá, eu coletei 200 mil, é muito pouco, muito, muito pouco, vamos em construções e ver algo bem caro, olha o tanto de porcaria que eu tenho aqui, que eu não uso, galera, eu não uso, o mais caro aqui, nossa, 2 mil, 3 mil, 15 mil, 18, muito ruim, galera, muito, muito ruim, eu não lembro se eu tinha aquela torre do relógio, a torre do relógio também galera, ferrou demais, essa missão então, esquece, vou ficar muito tempo nela, depois eu vendo esses poços de bicha aqui, beleza, galera? Então é isso, no vídeo de hoje eu quis falar muita coisa com vocês, quis conversar um pouquinho, o vídeo já tá um pouco longo pra mim, mas eu vou aqui dar uma olhada no que eu vou fazer no próximo episódio, pode ser que eu faça aqui um evento de batalhas com reforços, um prêmio vai para, saco do chão, saco do chão não dá mais, né? Infelizmente saco do chão não dá mais, 2 dias, vou ter que gastar muita grana, muita coisa, então não compensa, tá, deixa eu só dar uma olhada aqui antes então, DNA por carta, DNA dinheiro, DNA dinheiro, asa spark e alimento, aqui dá para trocar, uma boa, mais alimento, ponto de naudade por chinossauro, não gosto, fonte, DNA por 4 asas do John, olha aqui uma boa, essa é boa, troquei, 3 por 4 cartas do John, essa é boa galera, essa é muito boa, deixa eu só receber as missões diárias aqui, como nós pegamos muito DNA no começo do vídeo para pegar as cartas aqui do VIP, então pegamos bastante DNA, posso trocar à vontade, ok então turma, vejo vocês no próximo episódio com mais um vídeo aqui do canal do Pio Jurassic World Game, em mim, eu sou o Pio, fui!